Fala meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Elopersoni, e no vídeo de hoje, tá aqui com o meu pai, essa figura de gente, né gente, que vocês tantos amam, que vocês pedem vídeo com ele, e ele fica todos se achando, todos se achando. E eu e meu pai, beijinho no homem, e o meu pai hoje me levou na loja do Real, né, tem comida, tem tudo, e gente, olha isso, nem dá pra acreditar que isso aqui no Real. Se tiver com o dia de volta, nós vamos falar, né, Guilherme? Vamos ser sinceros, e eu tô trazendo esse novo tipo de vídeo pra vocês, que é um tipo de vídeo que eu gosto, e coloca aí se vocês gostam, tá bom, deixa o seu like se vocês gostam, pra mim saber se vocês estão gostando, pra mim trazer mais vídeos dentro, Se vocês não estão gostando, pra mim saber, tá bom, que aí eu vou trazer outro tipo de vídeo, se vocês não estiverem gostando desse conteúdo. Aí eu trago outros tipos, né, Guilherme? Você tá falando? Então, bora no vídeo, gente, se inscreve aí no canal, deixa muito like, corre lá no vídeo do iPhone, que hoje eu vou ter mil curtidas. Instagram. Ah, o Instagram, gente. Segue lá no nosso Instagram, e agora o que? Bora pro vídeo. Bora lá. Tem que ser muito realista, hein. O que é que nós vamos provar primeiro? Vamos começar com essas balinhas. Tá, no doce assim? Vamos lá. No doce, né, no doce, gente. Eu vou provar de limão. Vamos provar as duas. Tu vê que é a balinha do quê? A cara é boa. Esse aqui é de orgulho. Futrica. Futrica. Vamos lá, gente. Isso aqui é a cara do bairro. É, parece. Já gostei do cheiro, vou ficar cheirando. Boa, aparelho. Ah, gostei do cheiro. Não, é molinha. É boa. Comenta mais um. E o cheiro é bom de mão, ó. Vai falar. Trocar. Anda aí. É gostosa. Muito bom. Vale um real. É. Vale mais. Vamos ver se você não tá perto de vencer. Eu ia por isso que eu coloco um real. Gente, a única coisa é que me gruda menos um dente. Mas eu gostei. Não, eu vencei em julho de 2022. É, gente. Falta muito. Você acha que é a ideia de quando eu venci? Você dá valor? Tá perdendo dinheiro. Pode subir. Pode subir. Muito boa. Achou. Quanto você daria? Quanto você acha que deveria ficar? R$2,50. R$3,00. Tava legal. Ó, muito boa. Foi a produção prova também, ó. Top. Não pro próximo. Só não vai ficar o dia inteiro. Ficando mal, não vai comer mais nada. Eu gostei mais do de iorhurt. De iorhurt é mais gostosa mesmo. Mas de igual também é boa. Olha agora a minha. Gente, não aguentei aqui. Acabei comendo uma. Tá. Não é boa, cara? Não. É que o outro era muito doce. Por ser uma bala de coco, que geralmente é doce. Ficou com um pouquinho sem gosto, mas assim. É. Eu ganhei de morango. Eu acho um real tá bom. Eu acho um real tá legal. Esse tecido. Eu achei... Assim. Doce. 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 Almobral. Gente, Legacy, me ajuda. Eu preciso aprender inglês. É, mas isso aqui tá escrito em português. Então tu vai me ligar os portugueses. Ligar os de inglês. Não é português. É português. Ai, eu vou pro próximo. Vamos lá. Não, você não deu com o futuro. Olha o outro. Ó, aquele lá é o da bala. Você dá qual nota? De quanto a quanto? Zero a dez. Eu dou nove pra aquela bala. Dou nove e meia. Dou nove e meia. Olha, você tá bom de nove. E aquela dali eu dou... Oi. Vamos pegar esse trem. Como é o nome? Esse é inglês. Esse eu quero ver. Trance. 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 Baunilha. Baunilha. Porém, mostrava isso errado, né? Baunilha. Baunilha. Não, você tá mal. Não, porém eu tô falando uma tradução já. Porém, eu não sei o máximo. Olha lá. O cheiro é bom. Mais uma. Gostosa. Boa. Surpreendeu. Essa surpreendeu. Dez. 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 É só? Pode comprar que não arrepende. É. Também é inglês, né? Tudo que é de inglês vem embalado dos Estados Unidos. Tudo que é dos Estados Unidos é bom, gente. Ela é assim, mas ela tem um recheio, por dentro. Bem top. Baunilha. Ó, adorei. Eu acho que é baunilha. Eu devia ter comprado uma caixa, né? Faz apenas compro, gente. Então vamos pro próximo. Vamos lá, pai. Nota, nota. Dez. Olha. Que nove. Sou mais que anterioso. Ele é clássico, gente. Vamos lá, vamos pro cookies. Quer abrir, quer que eu abro? Que a gente ama, né, cookies? Olha, eu e meu pai, a gente fala mais cookies, sabe? Eu gosto de comer cookies com leite quando tá frio. A cara não é boa, não. Ó, o pacote é muito bonito. A hora que você abre dentro, faz ração pra gata. Parece que alguém já comeu. É duro? É, pra cumprir a parede fica difícil. Não gostei não. Vou nem comentei. Igual de asfalto, né? Pra um é a nota que dá. É. Não cuida de você. Tem outra, vamos ver. Mas de repente essa outra super, né? Surpreende. Né? Qual a nota que dá pra aquela, pai? Um. Eu dou 2,5. Mas nem o cheiro não é bom dessa. Nem o cheiro não é bom. Não, gente. E compra aí na sua casa pra ver se você gosta. Essa não compra não. Pode ser, você tem a boca. É, vai que o seu gosto é mais apurado que o meu. É, gente, não sabemos. Vai que a gente tem um... Só que tem gol de burro quando foge. Você fugiu aí? Ai, que a cabeça esgura. Eu comi também não. Só. Vai arriscar? Aí também. Você não é alto. Nossa senhora. É muito ruim essa. Ave Maria. Zero. Zero, zero, zero. Você já é da mesma marca, né? Porque eu não vou nem comer. Esse aqui tá com a cara muito boa. Um pacote muito bonito. Também tá bonito. Dá pra ver que é transparente. Hum, mas ele tá com gosto ruim na boca até agora. Meio que gosto. Aquela, eu nem senti o gosto. Macia. Cheiro é top. E ó, lembra a bolachinha da vovó esse aqui. É verdade. Uma delícia. Esse é bom. Nove e meio. Gostoso, ela derrete na boca. Essa é top. Essa também tá barata. Pro real podia custar mais. Pela qualidade, pelo produto. Né? Vou comer tudo. Vamos lá, gente. Sobrou só os bolinhos, gente. Comer tudo. Vamos lá. Qual é o que você acha que tá com a carinha melhor? É, vamos pegar esse elefante aqui, ó. Eu preciso esses dois aqui, que são a carinha melhor. Vamos pegar aquele chocolate, gente. Mostra, pai. Eu já. Nossa, o pai já arregaçou tudo. Um bolachinha. Ó, tinha um elefante aí, eu garantei. É. E esse aqui? Bolinhos animal, receita recheado de chocolate. Gente, socorro! Eu acho que eu vou ter que colocar meu pai na aula de inglês também. Eu não sei nem português. Pai, o que é isso? Santa e... Origins. A cara é melhor que o gosto, mas não é ruim não. Esse aqui tá com uma cara muito boa. Não, não dá pra ver, não é ruim também. É. Tá perto dos outros que eu compro. É, ele não é tão fofinho quanto geralmente os últimos outros seres. Agora que vai começar a chegar o recheio. Olha o tamanho da mordida que eu dei, o tamanho que ela deu, ele não chegou. Ó, esse aqui tá... Mas pra um real tá bom. Tá bom, senhor. Tá justo. Esse aí queimou. Esse aí é o... Como é que fala? É o restoio. Foda. Gostei. Ah, eu achei a massa muito pesada. Sabe, pra essas coisas eu sou inteirigoso. É porque ele come mais coisas salgadas, gente. Mas esse bolinho é doce. Então se você gostou, você não sabe o meu gosto. Vamos de novo. Peraí, ó. Não, ó. Aquela é melhor. Eu gostei mais desse. É? Tá bom. Não sei se é porque é de chocolate, né? Mas assim, pra um real tá bom. Tá. Vamos lá. Qual que foi que é dele? Vou comer da Lady Bunny. Vai lá. O cara do Paulino aqui, porque esse chocolate tá bravo. Eu tenho que mostrar o trem, né? É a mesma coisa do outro. Não é a mesma coisa, é o caminhão de japonês. Só fica na coleção pra foto no mercado, Bia. Verdade. É tudo igual? Vamos tirar pra você ver. Oh, meu Deus. Olha, esse é bonitinho. Mas queimou também, ó. Não é que queimou, pai. É que ele encosta, ele fica assim. Olha, já abri, já tá quebrando. Parece que alguém mordeu, né? Gente, e quando você cozinha, alguém fala que é ruim. Você olha pra cara da pessoa e fala, então vai cozinhar. Tá com labanço? Não gostei, não. Não compreendei. Já tá feio, né? Ah, mordei. Não é bom, não, né? Acho que foi uns três dias mastigando pra engolir, né? É, esse aí, se fosse igual o da capa aqui, era bom. Mas ele é? Ah, é, olha aqui, olha aqui. Ficaram com, ficaram com, então, é, mão de vaca. É, mão de vaca. Mas, geralmente, o produto da Renata é bom. É. A gente compra sempre macarrão, essas coisas sempre é legal. Até os biscoitos são bons. E aí? Gostoso. Melhor que aquele. Melhor que aquele? Gostoso. Gostoso. Eu gostei. Já cheguei no recheio, nem mordi tão grande. Esse foi bom. E, meus amores, agora vamos lá. Eu gostei mais desses dois. E eu preferi esses dois. Olha, eu também gostei bastante desses. Então, no caso... Na verdade, os quatro a gente gostou, mas assim, como a gente selecionou o primeiro, a gente pegou assim. É, então. E é isso. Beijão. Muito obrigada, Lu. Uh. Chuva. Deixa eu pegar a janela, gente. Para que caia chuva aqui dentro, para não largar nada, né? E, gente, o vídeo hoje foi esse. E aí? Se vocês gostaram, deixa muito, muito, muito like para mim, saber que vocês estão gostando desse conteúdo. Esse é o novo conteúdo. Nunca tinha feito mais, tipo, vlog. Se quem quiser saber onde aloja, pergunta nos comentários. Lá que a gente vai falar. A gente vai estar respondendo aí de olho. Então, até isso. E se você chegou até o final, coloque na hashtag, cheguei até o final, que a gente vai deixar um coraçãozinho para vocês, tá bom? Então, é isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Tamo junto. E agora eu vou ficar cheio na bala. Um beijinho não, ó. Um beijinho no outro. Um recalque, faça a lobe. Chega o biscoitinho também. O biscoitinho tem cheiro de leite. Para a boca, vê se acerta. Errei. Meu olho não tem comida, não. Agora tem. Bateu na boca, gente. Não façam isso em casa, tá bom? Não, não fica despertando. Pai sim, a mãe fica brava, né? Faz isso na casa de vó, na da mãe, não. Quer um champanhe comer ou não? Quer um champanhe comer ou não? Não, tá maluco? Não, tá maluco? Não, tá maluco? Não, tá maluco? Tchau.